As queimadas no Brasil bateram um recorde no mês de julho. Segundo o INPE, foram 42.881 focos de incêndio no país de janeiro a julho, 57% mais do que no mesmo período em 2015. Para reduzir o número de queimadas, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma campanha nacional de prevenção aos incêndios. Estamos fiscalizando queimadas criminosas e, principalmente, orientando os produtores rurais no preparo da terra, utilizando as melhores práticas. Então, o ideal é que, antes de lidar com fogo, o produtor procure orientação nos órgãos ambientais do seu município. Se autorizado, o acero deve ser feito. Evite acender fogueiras, soltar balões, jogar pontas de cigarro acesas e fazer queimadas, por menores que sejam. Para o governo, a prevenção dos incêndios é prioridade, principalmente nesse momento tão crítico e emergencial. A campanha de evitar o incêndio é muito importante, porque nós estamos num momento muito seco, com ventos fortes, temperaturas elevadas, umidade do ar baixa. Então, qualquer faísca, qualquer fogo, ele tem a perspectiva, ou tem uma possibilidade muito grande de se tornar um incêndio florestal, que tenha um impacto negativo muito grande. Também será ampliado o número de brigadas formadas por índios para o combate aos incêndios florestais nas reservas indígenas. Hoje, as terras indígenas contam com aproximadamente, são aproximadamente 10% do território brasileiro. Então, é uma área extremamente importante para ser protegida. Estamos planejando ampliar em algumas das terras indígenas que nós já tínhamos o ano passado, brigadas, mais precisamente no estado de Roraima, no Pará, Maranhão e Bahia.